Fala pessoal, tudo bem com vocês? O George Russell estava fazendo uma boa corrida no grande prêmio da Estíria. Ele que tinha largado na décima posição, estava em oitavo, brigando por posição ali com o Fernando Alonso pelo sétimo lugar. Até que a equipe Williams decidiu chamar ele para fazer uma parada, por conta de uma perda ali, talvez, de ar comprimido no carro. Por conta disso, a parada dele foi muito longa, mais de 18 segundos no boxe, o que praticamente tirou ele da briga por pontos. E algumas voltas depois, a equipe Williams decidiu chamar ele mais uma vez por conta de mais uma perda de, talvez, ar comprimido que seja ali no carro dele. Ele está lá atrás dele, ainda está recuperado, ok? O George vai ter que boxe novamente, I'm afraid, boxe, boxe. Ok, vai ter que fazer a mesma coisa, a long stop, vai para a neutral. Tchau. Tchau.